Mas se eu sou você, como é que a gente faz? É uma pergunta bem complicada de responder, por quê? A gente for parar pra pensar, se eu sou você, você é eu, de uma forma que a gente tá aqui não sendo a mesma pessoa, né? E se pensar na forma biológica da vida do ser humano, em que você poderia ser eu, mas não é já que você está aí, eu tô aqui. Sendo assim, eu sou você mesmo que não seja você, depois que outra pessoa depois vai juntar umas duas, sendo eu e você não a mesma pessoa, né? Concluo que confia em mim e vai tomar no cu, porra.